Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem, vim mostrar com vocês mais um vídeo. Nesse vídeo aqui, meninas, estarei compartilhando com vocês a produção de um par de tapete, tá? É uma combinação de pôr que eu nunca fiz, não me recordo, né, de ter feito aí, mas espero que vocês gostem. Esse par de tapete, a videoaula, né, mais ou menos a base da videoaula, tá aqui embaixo na descrição do vídeo, mas vocês vão ver, né, se vocês forem pela videoaula, que vai ter algumas adaptações. Mas eu espero que vocês gostem, fica comigo até o final para estar vendo qual que vai ser a produção que estarei fazendo, as cores, estarei compartilhando com vocês, e ao decorrer do vídeo, eu vou passando o quanto de material que eu utilizei em cada etapa, tá bom? Então, espero que vocês gostem, então, bora lá que estarei mostrando as cores que estarei utilizando aqui. No final do vídeo, peso, medida, valor de venda, tudo certinho, tá bom? Então, bora lá. Esse par de tapete, meninas, eu estarei utilizando todos os materiais abertos, tá? Ele vai virar futuramente um jogo de cozinha, então, se você ainda não é inscrito, vem se inscrever no canal, aperte em todos para não perder nenhuma novidade, que eu vou trazer tudo em primeira mão aí para vocês, as minhas produções por aqui. São todos os materiais aí da fábrica crochética, tá? Então, se você gostaria de estar adquirindo seu material direto de fábrica, o contato deles está aqui embaixo na descrição do vídeo. Esse daqui vai ser uma reposição num jogo, né, de cozinha, vou começar pelo par de tapete, porque, gente, tá sendo um sucesso aqui as produções que eu estou fazendo de jogos de cozinha. Tá dando super certo as cores novas que eu tô trazendo, né, combinações de cores diferentes, tá? Tá, né, encantando aí minhas clientes. Eu tô amando, porque assim tá saindo, eu já tô, né, imaginando outras combinações de cores, assim, trago pra vocês também como servir de inspiração, e aqui para os meus clientes estarem vendo também quanto que fica bonito. Então, eu estarei utilizando esse daqui, ó. Ele é da crochética, em todos os ordens 6, no material que eu utilizo aqui. Esse daqui é o grafite e cinza, tá, ó. É o grafite e cinza aí da fábrica crochética. Tem bastante aqui, então vai dar suficiente para o que eu preciso. Tem essa quantidade aqui de cinza. Aqui tem o verde musgo. O verde musgo não sei onde que eu coloquei o orótulo, mas o verde musgo também é da fábrica crochética. Tô pensando se eu vou estar utilizando o verde musgo ou se eu utilizo um verde folha. Por fim, eu acho que eu vou utilizar o verde folha, por conta que esse tom aqui, ele já é mais escuro, né? Até eu vou pegar já o verde folha pra mostrar pra vocês. Então, meninas, eu peguei esse daqui, ó, que é o verde folha, tá? Então, eu vou estar utilizando ele. Eu não tenho nenhum dele aberto, desse tom mais clarinho. Então, eu vou estar utilizando ele, ó, o verde folha. Ele é bem bonito, tá? Então, eu vou estar utilizando ele em ordem 6 também, que eu acho que vai combinar mais, ó. Porque ele é um pouquinho mais claro do que o verde musgo, né? Então, o verde musgo, pode ver, ele fecha. E já o verde, ele chama mais atenção para o squarezinho que vai ser, que eu estarei fazendo o square, né? Então, eu estarei utilizando esse daqui. E o verde folha, né? Troquei aqui. Então, eu vou estar utilizando o verde folha. Vou estar utilizando o cru, meninas. Nem sei onde tá o rock, mas é o cru, tá bom? Então, eu vou estar utilizando o cru da crochética também, que eu utilizei, abri ele em outro jogo de cozinha que eu mostrei pra vocês, a produção, né? Então, eu utilizei, ele ainda me sobrou o que dá de eu fazer um jogo de cozinha. Então, eu vou estar utilizando para estar eliminando esse cone aqui. Então, aqui tem média 480 gramas, tá? Então, do material. Acredito que vai dar, sim, o suficiente para fazer o jogo completo com a passadeira. Vou estar utilizando esse daqui, ó. Esse daqui é o verde jade, tá? Ó, é o verde jade da crochética, que eu utilizei aí em outra produção que já, né? Eu abri, era um cone fechado, eu abri, vou estar utilizando ele. Eu acho que vai ficar legal. E eu serei utilizando esse daqui, meninas. Esse daqui, eu não me recordo o nome dele, mas eu acho que é um verde água, tá bom? Então, acredito que é um verde água. Esse daqui, ó, que é da crochética também. Então, esse daqui faz muito tempo que tá aberto aqui no meu estoque de material aberto, que eu tava sem criatividade de estar utilizando ele. Então, eu pensei, não. Já que eu utilizei o verde jade em outra produção, eu acredito que o verde jade vai combinar com esse verde água que tava ali guardado. E acredito que sim. Então, essas três cores aqui, né, o que vai predominar é esse daqui e o cru. O verde jade, né, vai ser só um detalhe mesmo. Mas eu acredito que vai ficar legal essa jogada aqui de cores. Então, eu vou começar com a minha produção e vamos ver como que vai ficar aqui o resultado dela, se vai ficar legal. Acredito eu que sim que vai ficar legal, né? Então, eu vou estar compartilhando com vocês aí conforme o que eu for fazendo e a quantidade de gramos que eu for utilizando. Então, bora lá, né, para mais uma produção por aqui. E a agulha que eu serei utilizando vai ser essa aqui, ó, a Clover, tá? Então, essa agulha aqui é a 3,5. Eu utilizo só ela, né, nas minhas produções. Eu só trabalho com barbante, só com ordem 6 da fábrica crochética. E essa agulha aqui, eu não trabalho com outra ordem de material. Eu não trabalho com outra agulha. Então, pra mim, meninas, o meu foco é moda casa. É moda casa focado em barbante, tá? Em barbante e ordem 6. Quando eu vi alguém atrás de mim pedindo outro tipo de material, outro tipo, né, de trabalhos que vai eu com outro material, eu falo que não faço. Apenas aqui, né, material ordem 6, agulha 3,5, que dessa forma não tem aquela adaptação toda vez que a gente troca, né, de material de barbante e de espessura. Assim, eu só trabalho com esse material. E também, quando sobra, eu sei como, né, estar aí fazendo para estar trabalhando com ele. Por exemplo, aqui vocês podem ver, né, que tem, com cores que tem menos quantidade. Mas, eu consigo estar utilizando com qualquer outra cor que eu tenho aqui no ateliê, porque eu trabalho só com ordem 6. Então, bora lá trabalhar por aqui e ver como que vai ficar o resultado. Então, meninas, voltei aqui a mostrar para vocês em que pé estamos aqui nessa produção. Olhem só que lindo que está ficando, meninas. Está muito bonita. Então, aqui eu ainda não arimatei, tá? Mas, eu já estou gostando dessa jogada de cores. Então, que a gente coloca aqui um square mais neutro, né, está ficando muito bonito, ó. Então, está ficando bem legal. E eu estou gostando. Então, bora lá. Vou passar para vocês quantos gramas eu utilizei em cada etapa. Mostrar a quantidade que me sobrou de material no cone, tá? Aí, depois eu vou mostrar para vocês quando eu finalizar, né? Porque daí, qual cor também que eu vou escolher para estar finalizando. Então, bora lá. Olhem só. Aqui, meninas, no squarezinho, eu fiz, né, 3 square. Eu quis fazê-lo simples assim, né? Eu não fiz com o ponto em relevo. Mas, eu vou fazer simples para ter uma variedade diferente. Porque quando a gente muda um detalhezinho, dá total diferença, né? Aí, na peça. Então, eu quis fazer sem aquele ponto em relevo, esse jogo aqui. Então, aqui do square, eu pesei, né, o square inteiro. Com o squarezinho, né, pronto assim, passado no verde. Eu não gosto de estar fazendo emenda no verde, tá? Eu gosto de estar fazendo assim. Para jogos aí de cozinha. Jogo de banheiro, sim. Jogo de banheiro, eu prefiro fazer emenda no verde. Porque daí fica menor, não fica tão comprida a peça. Mas, já para jogo de cozinha, eu prefiro fazer assim com a emenda no cru, por exemplo. Então, aqui no squarezinho, foi 62 gramas. O que que me sobrou no cone? Ó, me sobrou bastante material. Vai dar tranquilamente para eu estar fazendo a passadeira, né? Com o intuito, sim, é fazer a passadeira. E eu não sabia como trabalhar com esse material assim, né? Então, eu resolvi estar fazendo dessa forma para ver se ficar legal e eu gostei. Aqui, ó, do meu verde, gente, sobrou bastante, tá? Do meu verde sobrou bastante. Então, tranquilamente, eu vou conseguir fazer a passadeira. Em seguida, eu vim com o cru. O cru, eu fiz o total de seis careiras, tá? Aqui, agora eu estou começando a pizza, ó. Aqui, no meio do squarezinho, praticamente, né? Num bloquinho aqui do squarezinho. Fazendo a pizza, eu estou fazendo com duas corentinhas e começando três pontos altos e duas corentinhas aqui na pizza. Chegou na lateral, eu estou fazendo três pontos altos com uma corentinha. E a emenda, vocês conseguem estar vendo aqui, ó. Eu faço dois bloquinhos e três pontos altos. Eu não faço com um só. Essas duas adaptação, diferente da vídeo-alco, eu deixei aí embaixo, tá? Do cru, nessa parte, foi 242 gramas. Acredito eu que teve desconto ainda. Eu calculei, no caso, metade e esqueci de calcular o cru. Deixa eu ver aqui. 242 gramas do cru. 242, é. Menos 62 gramas do square. Ó, deu 180 gramas aqui de cru, tá? Que eu utilizei aqui na base. Lembrando, se vocês forem aí, tá, fazendo, comparado aí com a minha produção, sempre tenham mais material do que eu venho passar aqui pra vocês. Mas, aqui na base, foi um total de 108 gramas, tá? Que eu utilizei nas duas peças, foi essa quantidade aqui de cru. E depois, eu vim aqui com esse verde água. Passei uma careira, foi 43 gramas, nas duas peças. Em seguida, eu vim novamente aqui com o Jade, né, 43 gramas também. E com a água, novamente, 44. E a última careira eu fiz com o cru, tá? Então, foi aí 46 gramas. E ficou assim, já tá, né, pra ir pro bico, a careira fechada e começar o bico. Então, tá dessa forma aqui a minha produção. E eu faço assim, tá, meninas? Hoje em dia, eu me achei nessa adaptação que eu fiz aqui. Eu acho que fica bem legal, porque fica bem retinho aqui no meu ponto, né? Aqui fica com seis pedaços de pizza, antes eu fazia com cinco. A hora de eu largar no chão também tem um caimento legal. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que me sobrou aqui do verde Jade, tá? Me sobrou bastante material, vou estar produzindo aí em outro trabalho, né? Na passadeira e mais algum trabalho. Querendo ou não, meninas, se a gente parar mesmo pra pensar, dá muito, né? Então, um cone de barbante rende muito na nossa mão se a gente saber aí, né, fazer ele render, né? Então, porque querendo ou não, meninas, com uma quantidade legal aí do material, por exemplo, aqui, com a passadeira, se não me engano, vai dar um quilo e meio, mais ou menos, com a passadeira. Então, se fosse um cone fechado de um quilo, mais metade de outro, se a gente fizesse só com uma cor. Então, querendo ou não, a gente consegue lucrar bastante em cima aí, né, de um cone de barbante. Então, aqui o Jade, né, que vai dar super pra eu estar utilizando qualquer outra produção que eu quiser fazer. Fora a passadeira ainda, né? O Cru. O Cru, não sei se eu vou conseguir finalizar, meninas. Eu acredito que se der, vai ser mesmo só pra finalizar a passadeira. Com esse Cru aqui. Mas, acredito eu, vai faltar um pouquinho ainda a última careira que eu vou fazer ali no final. Eu acho que eu vou ter que pegar o autocônio que tá aberto ali. Então, gente, nos últimos dias eu trabalhei com muita encomenda. Muita encomenda. Então, eu amo abrir muito material. Que eu tô ansiada pra começar a utilizar eles pra eliminar um pouco ali no meu balcão. Porque, na verdade, eles nem cabem no balcão. De tanto que tem. Se vocês querem um vídeo que eu mostro pra vocês como que tá aqui, a questão dos materiais, né, que tem aberto. Deixe comentário pra mim que eu vou tá vindo pra fazer um vídeo pra vocês. Porque trabalhar com encomenda é maravilhoso. É maravilhoso. Mas a gente abre muito material, né? E a pronta entrega a gente já consegue ir utilizando o que tem aberto. Só vai acrescentando outro cone, né? Pra acrescentar ali se é um jogo de cozinha, por exemplo. Ou se é uma peça maior, a gente só acrescenta outro cone. Mas, encomenda, às vezes, não tem a cor aberta. Ou, às vezes, tem. E a gente, ai, será que vai dar suficiente? Será que não vai dar? E daí, prefere tá abrindo um cone pra ter aquela segurança que vai dar suficiente, né? Então, tem bastante material aberto. Então, vocês vão ver muita jogada de cores diferentes aí no canal. Então, se inscreve no canal. Pense em todos se tu, né, gostaria de estar acompanhando mais jogada de cores. E também tem outros dois canais, meninas. Que é o Giz e Vangz. O link tá aqui embaixo. E o Giz e Vida no interior. Que lá vocês conseguem conhecer minha sogra. Lá ela aparece, minha mãe. Então, lá, né, além do canal de vlog, que elas também aparecem. No canal novo, né, não tem nada do crochê por lá. Então, por lá, vocês conseguem ver um pouco mais da vida por trás do crochê. E lá não tem nada. Então, aqui, meninas, sobrou essa quantidade aqui do verde água. Que é a cor que eu vou dar sequência nessa produção. Essa cor aqui, eu vou finalizar essa parte de tapete. E vai me sobrar tranquilamente pra fazer a passadeira. Então, eu vou estar utilizando esse material aqui. Bora aí, né, finalizar esse par. Mas, ó, tá divino, né? Tá muito lindo. Então, eu vou estar finalizando ele com vocês. E vocês vão estar vendo como que vai ficar. Então, bora lá finalizar esse par de tapete aqui. Então, meninas, voltei aqui com vocês, tá? Vim aqui com minhas duas peças já finalizadas. Já tá tudo arrematado, tá? Tudo finalizado. Já fiz até a aplicação da etiqueta, ó. Se vocês gostaram de estar adquirindo suas etiquetas personalizadas, podem ter em contato com as já etiquetas. O contato deles aqui embaixo na descrição do vídeo. WhatsApp, Facebook e Instagram. para vocês estarem vendo a variedade de produtos que eles têm aí, né, no Instagram, tá? Lá no Instagram tem variedades de fotos para vocês estarem vendo, tá? Se vocês não têm logo, eles auxílio vocês a estarem fazendo. Eles têm cartas de agradecimento, fita personalizada. Tudo aí para estar personalizando o trabalho de vocês. Então, aqui, ó. Finalizei essa jogada de cores aqui, ó. Que tá aparecendo pra vocês aqui, tá bom? Então, ficou legal, gostei. Acredito que se eu tivesse finalizado aqui com o preto, também ficaria legal. Com o Jade, ficaria muito lindo também. Mas eu quis finalizar ele assim, ele fica um pouco mais claro, né? Mas ficou legal também. E eu consegui aproveitar bem o material que eu tinha ali, né? Então, bem o cone. E vai dar ainda pra eu fazer tranquilamente a passadeira desse par de tapete, tá bom? Então, esse modelo aqui, meninas, é um modelo que vocês já viram bastante aqui no canal, tá? Então, vocês já viram bastante esse modelo aqui no canal. Mas essa jogada de cores é a primeira vez que vocês estão vendo por aqui. Porque eu nunca tinha feito, né? Gostei bastante, eu falei, achei que ficou bem legal aí a jogada de cores. Vou tá passando pra vocês quanto que eu utilizei aqui nas últimas cinco careiras do meu verde água. E a quantidade que eu utilizei é o total do cru e do verde água, que foi as cores que eu intercalei. Então, bora lá. Aqui no final, meninas, eu fiz cinco careiras nas duas peças, né? Eu utilizei de material o total de 276 gramas. Do meu verde água, ó, me sobrou essa quantidade. E acredito eu que vai dar tranquilamente de eu estar fazendo a passadeira. Vamos ver aqui quantas gramas eu utilizei. Ó, me sobrou 587, 88. Então, umas 40 gramas aí é o cone. Então, umas 530 gramas eu utilizei aí, né? No caso, me sobrou desse material aqui. Então, me sobrou bastante material, né? Então, como eu já tinha utilizado dentro da produção, utilizei aqui no bar de tapete. A passadeira vai dar de eu estar fazendo aí com esse cone aqui mesmo, tá bom? Então, ficou dessa forma. Vou passar aqui pra vocês o peso dessa peça. Lembrando que esse peso é conforme o meu ponto, tá? Então, aqui eu fiz o total de 15 careiras, meninas. Depois do square, foi 15 careiras que eu fiz aqui. Os aremates eu faço com o fio de polipropileno. Eu dou um pinguinho, né? De fio de polipropileno, que é aquele fio de seda que tem muitas artesãs que têm costume de falar. Então, utiliza aqui e lá. E, gente, ele dá super certo, tá? Então, eu não invisto em cola nenhuma. Eu faço a aplicação com o fio de seda mesmo. Então, bora lá. Eu vou estar pesando aqui a peça com vocês. Mas olha que jogada de cor legal. Aqui eu tenho um, meninas, que é o cinza aqui, ó. No lugar, na verdade, tem esses dois tons e tem o branco ou o cru junto. Eu acho que vai ficar legal também, né? Eu tava fazendo uma produção assim, utilizando aquele mescladinho que tem ali nessa jogada de cores, né? Fica legal também. Então, bora lá, ó. Uma peça ficou 200... 200, não. 349 gramas. As duas peças ficou pesando junto 695 gramas, tá? Então, ficou quase 700 gramas dessas duas peças pesando junto. Então, o dado era do Andai para 700 gramas de material que eu utilizei nessa produção. Eu vou pesar aqui... pesar... o peso foi esse, né? Eu vou medir aqui com vocês para vocês estarem vendo a medida dessa produção aqui. Então, eu vou estar medindo aqui com vocês para vocês estarem vendo. Essa medida está sendo uma medida padrão aqui no ateliê, né? Vocês estão conseguindo observar. Eu não fiz a aplicação da pérola porque a pérola... eu só tenho pérola inteira. Então, querendo ou não, ela fica um relevo. A cliente pisa, machuca o pé. E aquela meia pérola eu não tenho aqui no ateliê. E eu também... eu não tenho interesse, sabe? Em adquirir a meia pérola. Eu acho que a pérola inteira... ela tem o charme dela. E também não precisa estar colando nada, né? Então, a gente faz ali com o próprio barbante e a gente consegue amarar ela e não tá precisando de cola, né? E eu acho que fica legal assim também com o square liso, né? Então, ó... a medida ficou 70 centímetros de comprimento por a largura de 47 centímetros. Então, ficou uma ótima medida, né, meninas? Eu gostei da medida. Então, eu achei que ficou muito boa a medida dessa peça. Vou passar pra vocês a quantidade que eu utilizei de material aqui do cru e do meu verde-água, que foi as duas cores que eu intercalei. O Jade foi só um ponto de, né, mais escura que eu coloquei na peça, mas em si, essas duas cores que eu intercalei, as outras cores eu não intercalei. Então, fica aí a quantidade, o valor, né, de gramas que eu utilizei pra vocês já. Ó, do meu água, no verde-água, foi 363 gramas ao total. Se vocês forem fazer, sempre tenho mais material do que eu compartilho com vocês. Do meu cru, meninas, foi 288 gramas, tá? Então, foi aqui, 7 careiras eu fiz no cru, né? Foi as quantidades de gramas que eu utilizei. Vou passar pra vocês valores, né? Que muitas artesãs aí ficam curiosas para saber o valor, ver aí, né, mas lembrar que em cada região vai variar aí o valor que você cobra pelo material e também, né, compra, né, o material de vocês, o tempo que vocês levam para produzir um trabalho igual a esse. Vou passar pra vocês aqui o valor que eu estarei cobrando por esse trabalho e o valor de material que eu utilizei aqui. E eu me baseei nos valores da unidade da fábrica crochética. O cone de 1 kg, que é o que eu utilizo, né, o cone de 1 kg tá saindo a 26 reais aí na fábrica unidade. Mas, ó, na oferta do mês sai bem mais em conta. Então, 1 kg, né, 26 reais, eu vou me basear nesse valor. E o mesclado eu vou me basear no valor de 226 metros, eu acho que é, né, se não me engano. 226 metros, ele é 13 reais o cone, assim, ó, de... É 13 reais, né? Então, eu vou me basear nesses valores. De mesclado eu utilizei em média 4 reais aqui, nas duas peças. E de cor lisa eu utilizei, em média, meninas, aí de 16 reais, tá? Aredondando pra 20 reais aí de material que eu utilizei nessas duas peças aqui, só de barbante, tá? Se vocês compram o barbante de vocês mais caro, vai ficar mais caro o material, né, a quantidade de material que vocês utilizaram. Se vocês compram mais barato, vai ficar mais barato. Então, eu estarei passando para as minhas clientes esse par de tapete por 85 reais. Tem o custo aí, né, que é os barbantes, que é 20 reais, etiqueta, embalagem, quando for entregar. Então, mão de obra, lucro, tem tudo isso envolvido aí que a gente tem que estar tirando aí, fazendo o cálculo e ver se tá compensando pra nós, né? Cada artesão tem uma forma de precificar, então cada artesão passa aqui para vocês, né, como que faz, em questão qual que é o valor que cobre, a gente tem que respeitar. Então, assim com vocês, eu respeito o meu valor, eu respeito de vocês, e tá tudo bem, né, meninas? Então, ficou dessa forma aqui o resultado do meu par de tapete. Eu espero que vocês tenham gostado aqui, meninas, dessa jogada de cores. Fale pra mim nos comentários o que vocês acharam, se surpreenderam, acharam que ia ficar como? Acharam que ia ficar diferente? Eu vou amar saber o comentário de vocês. Vou deixar aqui no final do vídeo uma playlist só de par de tapete, assim, jogada de cores diferentes que eu já fiz, para vocês estarem se inspirando, me acompanhem também lá pelo Instagram. E quando eu finalizar o jogo de cozinha completo, a passadeira, eu vou estar liberando pra vocês lá fotos, tá? Eu espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!